Eu te quero eternamente Pois não vivo sem você Está cansada de saber Que eu te amo Que eu te amo É tão grande Minha paixão Eu desejo de te amar Não me canso de falar Que eu te quero Que eu te quero Baby, baby Juro te amo demais Hoje até sou capaz De deixar tudo Brigar pro mundo Baby, baby Sou louco Seu amor Sonho provar Seu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco Sou louco Por você Eu te quero Eternamente Pois não vivo Sem você Está cansada de saber Que eu te amo Que eu te amo É tão grande Minha paixão Minha paixão Eu desejo Eu desejo De te amar Não me canso Não me canso de falar Que eu te amo Que eu te amo Que eu te quero Que eu te quero Sonho pro amor Sonho provar Seu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco Por você Sonho provar Seu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco Por você Sonho provar Seu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco Por você